Boa noite a todos Boa tarde né, vamos falar boa tarde Que aqui são agora 18 horas e 26 minutos Inglaterra, tapetão da rainha Calma aí Acabei de sair agora aqui do Nosso carregamento Nosso carregamento Também seguindo direção Norte Subindo Depois descendo Com a nossa Routina né Sempre subindo e descendo Hoje aí Os primeiros dias aí de janeiro de 2016 Queria fazer esse vídeo aqui Mais pra Pra responder Pra dar a minha opinião De uma coisa que já tem tempo Já que a galera tá me perguntando Qual que eu prefiro Seja em Itália ou Inglaterra Lembrando que 2016 Agora vai fazer 2013 anos né São 13 anos que eu tô fora do Brasil E eu não fiz esse vídeo antes aí Porque eu tava aqui Digamos que meio que barriga verde Tô ainda né Meio que barriga verde aqui Pra gente conhecer bem Pra gente conhecer bem Um lugar Passar anos e anos e anos né Com a pessoa Chega e já não conheço tudo Já sei como é que é Já sei como é que funciona E se leva muito tempo Que coisa que eu Como na Itália né Eu vivi 11 anos lá né 11, quase 12 anos na Itália A Itália eu posso falar Que eu conheço bem Mas não conheço tudo Que eu rodei muito lá Sei lá da diferença Entre cultura Entre eles lá mesmo Sei os atrides lá Os contrastes que eles tem Lá entre eles lá Então Passaram-se aí Vamos falar aqui 10 Mais de 10 anos né E eu viajei muito lá Conheço o sul da Itália Coisa que eu fui conhecer agora Nos últimos anos Que eu nunca tinha ido No sul da Itália Fui de férias E fui de Pra trabalho também Com caminhão Então assim A Itália eu conheço ela bem Não 100% Mas eu conheço ela bem E a Inglaterra Como eu falei Eu não fiz esse vídeo antes Porque ainda não Sim Eu tô naquela fase Ainda de De conhecimento Aprendendo a língua Conhecendo os lugares Ainda não Tem a parte norte Lá da Inglaterra Ainda não fui Conheço mais A parte centro Sul Essa parte baixa Que é a minha lá Que eu tô na parte sul Da Inglaterra Abaixo de Londres Então Eu não fiz isso antes Não fiz o vídeo antes Porque Não tinha uma opinião Bem clara ainda Bem informada ainda Digamos que era um período ainda De adaptamento E adaptação Mas depois de um ano Assim eu posso dar Minha opinião Seja em questão De trabalho Como questão De território Geograficamente Já tenho que Assim uma ideia Meia que formada Já assim A respeito da Terra do Papa Como eu falei Eu vivi lá Mais de 10 anos E a Terra da Rainha Aqui Que Vai Fez um ano Agora Em novembro Do ano passado Em 2015 Fez um ano Certinho Que eu vim pra cá Vamos fazer Essa saída Aqui Vou Virar a câmera Pra frente Pra ver Vocês vão ver Esse ano Tá aqui Pra iluminar Minha cara Tá aqui Meio que escuro Então pessoal Vamos fazer Essa saída Aqui Pra gente pegar Ali a M25 Aqui Direção norte Como eu tava falando A diferença Digamos que Geograficamente Como posição Geográfica Eu acho que a Itália É um país Perfeito É um país Que tem um verão Ótimo É um país Que a primavera É um período Digamos que Belo Você vê ali Que começam a sair As folhas Tudo verdinha Tudo Nas árvores Acabando o inverno Assim Que as árvores Tá tudo seca Sem nenhuma folha Você vê Sai aquelas folhas Verdinhas Que é um clima Temperado Ótimo E no verão É quente No inverno É digamos que É razoavelmente Frio Dependendo do lugar Que a pessoa tá Eu falo assim Na posição De onde eu morava Ali Que era a Florença Que é quase No meio da Itália Centro-Norte Tinha neve ali Pra montanha Com neve Que dava pra esquiar Tem a praia Que é perto ali Dava pra ir pra praia Também no final de semana Que era a questão De uma horinha De carro ali A pessoa tava na praia Então assim Geograficamente A Itália Pra mim Era um país perfeito É bonita A Itália É realmente bonita Sem tirar Sem colocar Pra não falar Do patrimônio Cultural Artístico Que eles tem Da culinária Esse tipo de coisa Assim É uma coisa Que a Inglaterra É muito penalizada Que aqui O clima É terrível É uma merda É sempre frio Não existe verão Aqui Verão Esse ano passado Praticamente Não teve Pegou Deve ter pegado Um dia Deu aqueles 25 graus Ali Quase 30 Mas é sempre ali Entre 15 20 15 20 10 É sempre ali Então não existe calor aqui É sempre chuvoso Sempre nublado Então assim Geograficamente A Inglaterra É É É foda Não é Outra A Inglaterra É um país Plano Não tem Um monte Pra falar Tem uma montanhazinha ali A não ser que a pessoa Vai lá pra Escócia Lá em cima Lá mesmo Já nem é Inglaterra mais Já Vem na Escócia lá Digamos que faz parte Do Reino Unido Mas não é England É Escócia Lá as vezes A pessoa vê Umas montanhazinhas Coisa aqui Pra baixo Aqui não tem nada É um país Plano Ré Coisa que na Itália Tem montanha Tem Tem a parte plana Tem Então assim Como eu falei Geograficamente A Itália Pra mim é Top É ótimo Politicamente falando Acho que a Inglaterra Bate de 10 a 0 neles Porque digamos que o Estado Aqui O governo Aqui é bem presente Na vida do cidadão É coisa que na Itália É um pouco assim como Como se fosse no Brasil Muitas coisas Funcionam bem Mas Muitas coisas Funcionam Terrivelmente mal A Inglaterra A burocracia Eu falo de burocracia A burocracia na Inglaterra É aquela que Você leva muito papel E resolve a coisa Em um lugar só As vezes na Itália Você leva menos papel Mas roda vários lugares As vezes você chega Com um papelzinho Para resolver alguma coisa Você vai aqui Não, não é aqui É lá Você vai lá Não, não é lá É aqui Não, não Volta onde você estava antes Na Itália Na Inglaterra As vezes eles pedem Muito papel As vezes para fazer Uma besteira É papel Em cima de papel É carta Em cima de carta Manda isso Manda aquilo Só que as vezes Você manda para um lugar só Eles resolvem E rápido Na Itália O cara tem que Bater canela Em escritório Vai aqui Vai lá Vai em cima Vai embaixo Coisa que aqui não existe Questão de trabalho Também Digamos que Tem muita coisa a menos Tipo o 13º Aqui não existe Na Itália tem Na Itália tem O 14º salário Coisa que nos últimos anos Agora estão tirando Mas tinha Eu mesmo na minha empresa tinha Que era o 14º salário Que eles te dão O 13º no Natal E o 14º salário Era ali Nas férias de verão Entre junho Agosto Daquele período ali Tinha o 14º Tinha um acerto No final do ano Que seria ali O fundo de garantia Eu acho No Brasil Coisa que aqui não tem Aqui quando você entra Você sai Parênteses Digamos que Não tem tudo aquilo Que na Itália tem Como eu falei 13º, 14º Fundo de garantia Só que Aqui funciona Em outro modo Digamos que Entre você E a pessoa Que te dá um emprego É muito fácil Do cara te pegar Para trabalhar Como é muito fácil Para o cara Te botar na rua Digamos que Tem uns contratos Que te seguram Na empresa O cara Para te mandar embora Ele tem uma justificação Muito boa Mas assim A flexibilidade Dos ingleses É muito alta Muito grande Então assim Do mesmo jeito Que você está te pegando Ali Você está te colocando Na rua Coisa que na Itália Repito Foi mudando nos anos Mudou muito Piorou muito Nos últimos anos Mas quando o cara Tinha um contrato Fixo na Itália Ali o cara Que é coisa que Que destruiu O mundo do trabalho Na Itália Por causa da malandragem Dos italianos mesmo Depois que o cara Tinha um contrato fixo Aí o cara abusava O cara não ia trabalhar O cara mandava Testado médico direto Porque a empresa Não mandava o cara ir embora Porque ele estava Seguro ali Ele estava Com as costas Cobertas ali Com esse famoso Contrato indeterminado Coisa que na Inglaterra O cara pegou Trabalha bem Bem Você continua trabalhando Pegou você O cara não vale nada Outro dia está na rua E está na rua Quando eu falo Está na rua É com a mão na frente Ou está atrás Não é que você pega Fundo de garantia Pega isso Pega aquilo Não Na Itália Digamos que você trabalhou Dez anos Depois de dez anos Aqueles 12 13 mil euros ali Quando você sai da empresa Você pega Coisa que Devagarzinho Eles estão acabando Com isso aí Lá também Eu já vi Que na Espanha Estava conversando Com os meus Lá Eles estão tirando Na Itália Também Agora Eles estão fazendo Muito contrato Sem isso aí Sem garantia nenhuma Então assim Devagarzinho Eles estão Piorando até lá Aí o cara O cara me pergunta Então o que você está Fazendo aí O que é foda Na Itália É o que eu falei Digamos que É a desonestidade De quem dá o trabalho Tem uma diferença Grande entre a Itália Do Norte E do Sul Digamos que a Itália Do Norte Existe duas Itálias Vamos falar assim Que é do Sul E é do Norte São praticamente Dois países Diferente Digamos que a Itália Do Norte Ela é um pouco Mais séria A respeito A Itália do Sul Não falando Que só tem malandro No Sul Mas digamos Que ela tem Um jeito diferente De trabalhar A respeito Do Sul da Itália E com essa crise Que está tendo O povo estava Malandreando muito Às vezes Trabalhava demais Ganhava de menos E sempre com Aquela pressão Que se Ah Se você quiser Sim Se você não quiser A porta calava Vai embora Coisa que aqui Eu vi que não acontece Às vezes Acontecia Isso é Experiência minha Que eu passei Na Itália Nesses anos todos Que eu estou falando Assim Foi o que eu passei Na minha pele mesmo E que eu vi Muitos passarem Sobre isso aí O cara te Falar de um salário Chegar no final do mês E te dava Outro valor Às vezes Você fazia Entrevista Você vai trabalhar 40 horas na semana Às vezes Trabalhar 60 E por aí vai Aconteceu Trabalhar em empresas Boas Mas também passei Por algumas Que eu tenho Advogado Correndo atrás Para receber Coisa que é minha O direito é minha Aqui na Inglaterra Eu vi que isso não acontece Então assim O cara Você senta com o inglês Inglês Não com o estrangeiro Tem Tem malandro aqui também Mas assim A índole deles Uma porque o governo Bate quente Se o cara Fizer alguma coisa Errada aqui A polícia Digamos que a lei Pesa em cima Da pessoa E eles tem Digamos que Quase que medo De fazer alguma coisa Errada Porque não vale a pena Então digamos Que uma empresa Que tem 30 anos No mercado Por causa de uma besteira O cara vai lá E denuncia eles E ele está fodido Então jogou 30 anos De empresa fora Então assim A tendência é não fazer Coisa que na Itália Os caras As vezes abram uma empresa Fecham uma empresa Abrem outra aqui Fecham ali O mesmo patrão Só que você vê O nome trocando direto Então assim Se você não to com o inglês Quantas horas você vai trabalhar E quantas horas E quanto ele vai te pagar Aquilo que ele te fala Muitas das vezes Não digo 100% Mas Digamos ali uns 80% ali 90% É aquilo que ele te fala Na entrevista É aquilo que você vai fazer E no caso Dessa profissão minha Eu saio da Itália Por causa das horas Todas as empresas Que eu estava passando Estavam colocando Pressão demais Para trabalhar Além do horário Que eu podia trabalhar Porque tem a lei E tem que ser respeitada E lá na Itália Quando a polícia para Ela ferra o motorista Então ferrando o motorista O cara perde a carteira E perdeu o trabalho Coisa que aqui Eles não fazem A princípio Eles não fazem Nessa empresa Que eu estou aqui Já tem um ano Nunca aconteceu Do cara falar assim Fura o horário Até você chegar lá Eles mesmos falam Acabou as horas Pelo amor de Deus Para Onde você estiver Você para Não sai fora do horário Então tem essa diferença Grande Que digamos que Para quem está trabalhando Eu mesmo assim Eu olhava e sei Uma tranquilidade No trabalho Coisa que na Itália Nos últimos anos Eles não Não me davam mais Aquilo ali estava acabando Eu sempre com medo Porque quando a polícia parava O cara perdeu a carteira O colega celular Perdeu a carteira O fulano ali Perdeu a carteira E eu pensava Pô A minha carteira É a minha ferramenta de trabalho Se eu perder ela Por causa de empresa Que está malandreando Está pressionando Colocar uma pressão demais Em cima de mim Para trabalhar Além das horas Que Permitidas por lei Eu vou perder a carteira E se eu perder a carteira Que é a minha ferramenta de trabalho Eu vou ficar sem trabalho E nesse período agora Na Itália Está bem complicado Arrumar trabalho Dizem que cresceu Um pouquinho a economia Eu vejo italiano Falando que está piorando Então assim Está aquela Fica complicado A pessoa achar outro trabalho E perdeu a carteira Nessa profissão aqui O cara está ferrado Coisa que Como eu falei Aqui na Inglaterra Não existe Aquilo é O cara falou Quatro horas e meia Pause Quatro horas e meia Aquilo que é na lei Fala aquilo Aqui eles respeitam Em questão de De pessoas Os ingleses São muito frios Digamos que São muito na deles Coisa que eu achava Da Itália O Brasil Achava que O brasileiro Era aquele Carismático Aquele Pessoa que estava sempre Com sorriso Então quando eu cheguei Na Itália Eu achei estranho O jeito deles O povo fechado O povo estranho Depois de ir vendo lá Você vai acostumando Lembrando Que as vezes Tem muita gente Que fala O cara está na Europa Está fora do Brasil Agora fica dando uma de playboy Fica dando uma de De bonzão Fica dando uma disso Acho que a coisa Mais normal Na vida da pessoa É fazer comparação De uma coisa Que ele tinha na mão E de uma coisa Que ele tem nova Isso é É normal Todo mundo faz isso E todos os dias Um exemplo Você trocou Pegou um telefone Velho E pegou um novo Você vai fazer Uma comparação Entre os dois Ó Isso aqui tem uma coisa Mais legal Coisa que ele Outro não tinha Você sai de uma casa Vai para uma casa Melhor Ou pior Você vai fazer Uma comparação Nessa casa aqui Tem mais espaço A outra não tinha A outra tinha A garagem maior Essa aqui não tem Esse tipo de coisa Assim É a mesma coisa Para uma pessoa Que estava no país De origem Vai para um país Fora Ele vai fazer Essa comparação Como se ele estivesse Fazendo Comparando Qualquer outra coisa Que existe No mundo Trocando de carro Trocando de roupa Trocando de casa Trocando de estado Trocando de cidade Trocando de país Ó Aqui na Europa Tem isso No Brasil não tem Ah no Brasil tem isso Aqui na Europa não tem Ah no Brasil As praias são bonitas Aqui na Europa São frias São Água não presta É só pedra Nas praias Ah comida na Itália Melhor que a comida no Brasil Ah não sei o que No Brasil Melhor que a Itália Então essa comparação É mais que normal Não é que a pessoa Está lá Está querendo Se vantar A não ser em casos Que tem muitos Que fazem Que eu vejo Direto no Facebook Gente que Eu comprei um iPhone Aqui ó O iPhone aqui Na minha mão Aqui ó Vocês no Brasil Tomam um headphone Vocês não tem Aí já é tirar a onda Com a cara das pessoas Que estão do lado de lá Coisa que eu não acho certa Mas fazer comparação Entre um lugar que você está Você estava né Digamos assim E um lugar onde você está agora Eu acho que não tem nada de estranho Isso aí é coisa normal e natural Que faz todo mundo Então assim Os ingleses eles são Muito na deles Fechados né Aqui o conceito ali de A coisa de amizade é Praticamente não existe Eu assim As vezes eu conversava com eles aqui O seu amigo O seu melhor amigo Assim coisa O melhor amigo para eles assim É como se fosse o seu irmão Então Quase ninguém tem As vezes eu pergunto eles assim Quem que é o seu melhor amigo Alguma coisa assim Eles não Não tem melhor amigo Não tem amigo Eu tenho conhecido Coisa que na Itália É mais fácil você fazer amizade Entre eles Uma porque eles são bem Quase parecidos com nós né Principalmente se for um italiano do sul Ele é quase bem próximo ao brasileiro né Já tem aqui até aquele ditado né Quando você chega lá no Brasil Ah de onde você é brasileiro Ah então você é primo É que eles falam muito lá né Ah brasileano Então é cugino né Cugino quer dizer primo Ah você é primo então né Porque são assim Bem Culturalmente é bem parecido Já Falando da cultura Entre o brasileiro E a cultura inglesa Ou O italiano A cultura inglesa tem Um abismo no meio né É bem diferente Né O jeito deles Se comportar A educação deles é diferente Ah São bem na deles né Na Itália Às vezes você tá na fila No supermercado Você faz amizade com a pessoa ali Você troca a ideia com ele ali Aqui Ninguém faz isso Às vezes você tá no ônibus Lá na Itália Você consegue conversar com alguém né Troca ideia Conversa sobre futebol Sobre cidade Turismo Alguma coisa Coisa que É normal lá A gente fazia sempre Ah Aqui ninguém faz isso né Parece um bando de robô ali Todo parado ali né Com o olho perdido No nada Muitos deles Às vezes você vê eles Entrando no ônibus Ou no metrô Ou num trem Ou aquilo que é Já com um livro na mão Ou um fone de ouvido Escutando uma música Então assim Já daquela assim Não conversa comigo Porque eu tô lendo Ou tô escutando minha música aqui Então não te dá atenção A maioria deles são assim Então esse É Digamos que eles são um pouco Um pouco não Muito na deles né Em questão de outras coisas Digamos que a Inglaterra Funciona perfeitamente bem Tipo as rodovias Funcionam bem Aqui é de graça né Na Itália A rodovia você tem que pagar Digamos que o seguro do carro aqui Eu pago menos A respeito de lá Lá eu pagava bem mais caro Tem algumas coisas tipo A taxa da casa na Itália Se você fosse alugar uma casa na Itália Quem paga é o proprietário Aqui quem paga a taxa da casa É você que é Que tá alugando E tem essas besteiras assim Que as vezes Faz um país melhor E faz o outro pior Faz o outro melhor E o outro pior Digamos que por enquanto Eu tô vendo muita coisa positiva aqui Fazendo a comparação com lá Com a Itália E muita coisa ruim também Tipo clima É terrível Como eu falei A comida deles aqui Não existe né Não existe uma culinária inglesa A não ser batata frita E frango frito E fritura né Mais é fritura Não existe uma culinária Assim Eles comem mais é porcaria mesmo Lá na Itália A culinária deles é excelente né Pizza Tudo quanto é tipo de massa Lasanha Peixe de todo tipo Assim A culinária deles é ótima 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 mesmo E bem Vária né Às vezes a pessoa assim A pessoa quando vive com um italiano né Que vive a cultura dos italianos Ele vê muitas vezes assim Na casa Que eu morava assim Entre eles mesmo assim Eles nunca repetiam o mesmo prato Às vezes o cara comia Peixe na Na No almoço Na janta Ele comia outra coisa Às vezes verdura Na janta Ele não repetia a mesma coisa Era bem variável né Eles não repetia A mesma coisa várias vezes Durante a semana não Vamos comer isso aqui Igual a gente faz né O arroz com feijão E a carne ali A semana toda O mês todo né Às vezes no bingo A gente faz lá Uma lasanha Um macarrão Uma coisinha Para dar aquela variada No prato Eles assim Eu vi lá Que eles variam muito né Sei que o prato clássico Do italiano É sempre a massa Com vinho E o queijo ali né Mas quem vive mesmo ali A cultura italiana Quem está ali perto deles Ele vê que Eles variam muito ali A culinária deles Na Inglaterra Hambúrguer É batata frita É queijo frito É queijo frito É queijo desculpa É frango frito E mais é McDonald's É Burger King É KFC É tudo comida assim É lixo né Que eu sou Junk food né E é isso aí galera O vídeo vai ficar longo demais Esse tipo de coisa assim Que eu vejo aqui Que eu estou vendo aqui Por enquanto né Mas é como eu falei No começo do vídeo Assim para a gente Dar uma opinião Certa né Uma opinião Mais concreta De algum lugar Acho que a pessoa Tem que passar Passa muitos anos A pessoa tem que viver bem Fazer parte da Da sociedade deles Entrar dentro ali Da cultura deles ali Para depois poder falar Dar uma Fazer uma crítica né Não assim É certo Funciona bem Não é errado Não Eu por enquanto A impressão Que eu estou tendo É essa Que eu falei agora Para vocês Certo que tem mais Outras Grandes outras coisas Que eu estou vendo aqui Que eu vejo lá Que eu via lá Mas o que me está Segurando Digamos Segurando aqui Por enquanto É esse fato Do trabalho O jeito A organização De trabalho deles Digamos que conta muito Que a vida da pessoa Digamos que Aqueles 70% do dia da pessoa O cara passa trabalhando A pessoa passa trabalhando E os outros 30% Aquele pouco O cara fica em casa Dormindo Ou fazendo outra coisa Mas é muito pouco tempo em casa E mais tempo trabalhando No trabalho Então assim Se a pessoa se encontrar mal No mundo do trabalho Acho que aqueles outros 30% ali Ele se fode também né Mesmo que a pessoa não queira Levar problema de trabalho Para casa Mas no final das contas A pessoa sempre acaba Transmitindo aquilo ali né Porque é normal O cara é estressado Não trabalha Chega em casa estressado Então E essa coisa na Itália Estava me dando estresse Era mais medo De perder a minha habilitação A minha ferramenta de trabalho Por causa de Digamos que falta de competência Ou malandragem mesmo Do empregador E aqui Digamos que não tem Então assim Psicologicamente Aqui eu fico mais tranquilo Do que lá Lógico que aqui Tem várias outras coisas Que não funcionam aqui também né Que não é boa E lá era Lá também tinha coisas Que eram terríveis Que não valiam nada E aqui Funciona melhor Então assim É Quem faz o lugar É a pessoa Eu como eu estava procurando Minha tranquilidade No trabalho Digamos Por enquanto aqui Eles estão me dando Perdi várias outras coisas Perdi o verão Perdi A montanha Para esquear Perdi Um monte de coisa Que aqui não tem Então assim O cara fazer a conta Tá legal pra mim Eu fico Então tá legal Volto Por enquanto Digamos que no trabalho Tá legal Então eu vou Tocando o barco Aqui ainda Mas é isso aí É como eu falei Se fosse fazer uma Preparação legal Mesmo aí Eu precisaria Daqui mais anos Melhor Aprender melhor A língua ainda Que Digamos que o inglês Ainda tá Bem que Básico Eu fiz até um teste Esse de atrás Tem um site Da Universidade de Cambridge Eles falam O nível que você tá Que eu fiquei super feliz Que meu nível tava A1 A1 Entre A1 e A2 Que era básico 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 Mesmo Eu já subi com B1 B2 E o nível máximo É o C2 Pois aqui lá na Itália Eu peguei o C2 Como nível de língua Seja escrita Falada Escutada E aqui eu saí Do A2 E entrei no B1 Quase encostando no B2 Então assim Deixou super feliz isso aí Mas não quer dizer Que eu posso parar Não Agora eu tô Arranhando Eu posso parar Estudar Aqui né O limite é o C2 É o lá em cima É o fluente Fluente mesmo Escrever bem Falar bem Escutar bem Entender tudo que eles falam Então Já tenho muita estrada Pra eu fazer ainda E é isso aí galera Deixando aí Só esse aqui Alguns me pediram Como eu falei Vai ficar um pouco Lungo aí Mas é nóis Se inscreve no canal Clandestino Insideline Beijo na bunda Até a próxima E fui